Hernandes, deixa eu falar uma coisa assim, a última notícia, né, que a Globo não vai falar, mas aqui em Minas está acontecendo um caso muito engraçado, principalmente lá em BH, você sabe quem que é, né, o prefeito de BH, né, lá está infestado de coronavírus, aí estão enterrando um monte de gente com coronavírus lá em BH, assim, a própria família está enterrando, ó, porque não está dando tempo de escoveiro enterrar, para não ter aglomeração de pessoas, sabe, aí que aconteceu, mandaram ir lá e arrancar todos os caixões para poder fazer o exame, para ver se a coronavírus, né, sabe o que que tem dentro do caixão? Pedra e madeira, um monte de caixão cheio de pedra e madeira, palhaçada, não, ah, fala a verdade, vocês políticos, você sabe quem que é o prefeito de lá, né, de BH, ah, gente, por que que a Globo não filma isso? Mas é já que vai espalhar e o povo está filmando.